Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Mapa Pontes aqui na área, mano, e chegando pra trazer mais um videozão de GTA Online, cara. E hoje, galera, dia 31 de outubro, eu entrei aqui no GTA e olha só, mano, o que eu me deparei, mano. Olha a quantidade de discos voadores que está disponível no mapa, mano. Só que eles não aparecem no mapa quando você abre ali, que é o menu de interação, o mapa, tá? Eles estão espalhados aqui pelo centro aqui da cidade, em cima do Maze Bank, em cima de vários prédios grandes. Você pode estar vendo ali, ó, ali, só ali já tem três e mais pra frente tem mais, mais discos voadores, mano. E a gente vai tentar chegar perto dele, o mais próximo que a gente conseguir, pra tentar mostrar o que tem dentro dele. Será que ele vai desaparecer quando a gente chegar perto? Será que não? Tudo isso que você vai acompanhar neste vídeo aqui. Já estou me dirigindo pra lá, galerinha, estou gravando esse áudio por cima do vídeo, porque eu gravei o primeiro vídeo pra ficar com a qualidade melhor aí, pra ficar bacana pra vocês, beleza? Então vamos indo pra lá, olha só, mano, aquele ali tá bem baixo, cara, dá de ver ele bem de perto. Será? Opa, bati aqui. Será que vai dar, mano, de ver ele de pertinho mesmo? Bem, eu vou, eu tô com esse carro aqui, mas eu acho que eu não vou com ele. Eu vou chamar, acho que minha outra, ah, eu vou chamar o preço. Só que tem aquele porém, né, cara? Quando você chega perto dele, o que que acontece, mano? Os veículos param de funcionar, se for a pressa, se for o helicóptero, mas mesmo assim eu vou tentar pra ver. Ali em cima você viu que já tem ali, ó, tem mais dois, três aqui na praça, bem no meio da praça tem um, tá? E a gente vai tentar chegar mais perto, deixa eu ver. Olha só, mano, ele tá ali, ó. Será que se eu chegar lá embaixo, será que ele vai desaparecer, cara? E aí eu cheguei mais perto aqui embaixo, eu vou correndo aqui, ó. E ele não desapareceu, mano, independente do horário, ele não desapareceu. Tinha um cara bêbado aqui na praça olhando lá pra cima. E, cara, eu olhei aqui, olha só, mano, ele não desaparece, ele ainda tá aqui em cima. Deixa eu ver ali no cantinho que ele ainda tá aqui em cima. E eu vou ver, mano, o que que dá de fazer, se dá de chegar perto deles mesmo ou não, cara. Vamos ver só, eu vou correr mais pra cá. Aí aqui é onde eu vou chamar a opressa, que eu vou primeiro tentar com a opressa. Ver se eu consigo chegar perto dele. Mano, mas, cara, ele não desapareceu. Isso foi impressionante, porque normalmente ele desaparece quando a gente chega perto. E ele não chegou. Vou chamar aqui a opressa, deixa eu me registrar primeiro como motocube. E agora eu vou chamar aqui a opressa pra gente tentar chegar lá perto e ver se vai conseguir ou não chegar com a opressa de cima dele ou perto dele. Eu tô com a ideia, cara, de pegar um veículo desses aéreos que voam, né? E tentar subir acima dele, do disco voador, pra tentar pular lá de cima ou até mesmo aterrissar em cima dele. Nossa, a opressa aqui já falhou. Então você pode ver que o motor dela já se desliga por completo. E a partir daqui pra lá, mano, ela não funciona mais. Ela só consegue ativar só o turbo dela, mas mesmo assim ela não liga mais, ó. Ela vai até chegar embaixo. E mesmo quando chega embaixo, ela não funciona, cara. E aí, o que que a gente vai fazer aí, então? A gente vai ter que abandonar ela, né? Pra tentar buscar aí um outro veículo que dê de subir lá da vente. Porque por enquanto eu até tentei me afastar dela, me afastar dos discos, pra ver se ela voltaria a funcionar. Ó, me afastei, eu já tô um pouco distante. Mas mesmo assim, não funcionou de novo, cara. Eu fiquei tentando aqui várias vezes. Eu desci aqui até, inclusive, em cima dessa árvore aqui, ó. Eu quase bati aqui, tinha um cara ali me olhando. E aí, mano, aqui eu desci e tentei subir de novo nela pra ver se ela ia funcionar. Ela só ligou, mas não andou mais, mano. Aí já era, aí travou de vez. Então eu retornei ela pra garagem e tentei puxar novamente e não deu. Mas aí o que que eu pensei? Eu falei, bem, então já que ela não tá funcionando, então peraí. Vou chamar então aqui pelo Cossack, que eu vou chamar o Sparrow. Porque o Sparrow é um helicóptero e aí eu vou spawnar e ele vai tá funcionando. Porque ele ainda não parou, certo? Então eu solicitei ele e fiquei de olho aqui nos discos voadores, mano. Eles não desapareceram. E agora eu vou de Sparrow tentar chegar mais perto dos discos voadores pra ver se vai ser possível mesmo chegar perto. Se vai ser possível pousar em cima deles ou não. Só que eu preferi subir bem reto. Não mexi, né? E ele já se desligou de novo, ó. Nossa, não deu. Quando eu subi reto, ele já se desligou. Tinha que pular de novo. E aí eu pensei, eu falei, caraca, agora ferrou, mano. Não dá mais de utilizar ele. Então eu pensei, calma aí. Mas peraí, eu ainda posso chamar o Avoc através aqui dos veículos móveis. Então eu peguei, puxei ele aqui, o Avoc. O ruim do Avoc, quando você chama aqui o veículo, é que ele sai lá... Ele sai um pouco longe. Ele não sai perto que nem o Sparrow sai, né? Então eu tive que aguardar ele aparecer e solicitar de novo a Opressor. Mas a Opressor não dá. Então ele saiu ali, o Avoc. Não saiu tão pertinho, né? Então eu corri até ele e de hoje nos descovador, mano. Pra ver se ele não vai desaparecer. Cara, e essa chuva intensa, trovão, raio, mano. Tava sinistro, cara. Mas mesmo assim, eu vou tentar ver se eu consigo chegar mais perto dele. E agora de o Avoc. O Avoc, no caso eu vou tentar chegar, vou tentar voar com ele um pouco distante do descovador pra ele não se desligar. E aí sim eu vou tentar pular dele ou tentar pousar perto. Mas eu acho que pra mim eu vou tentar pular, que é mais prático, mais fácil. Aí eu verifiquei a hora pra ver se ainda tava dentro do prazo. Impressionante, cara, que o descovador não desapareceu quando deu 4 horas, cara. Normalmente eu estava desaparecendo 4 horas. E, cara, é muito descovador, mano. Tem descovador na cidade inteira e também na entrada da cidade também tem. E pelo visto, eles têm um na praça. Todo quanto é prédio alto, sempre tem um. E aqui vamos subir então de Avoc. E vamos ver se a gente consegue chegar mais perto dos descovador. Ou até mesmo pousar nele, né. Então vamos subir aqui. Eu subi no centro de hoje. Olha a quantidade de descovadores, mano. Ali tem um, ali tem mais 3, ó. Tem um lá no fundão, mais outro aqui. Aqui tem mais 3, 4, 5. Mano, tem acho que uns 6 ou mais descovadores. Eu acredito que deve ter 10 descovadores na cidade toda, né. Eu tentei atirar nele, mano, pra ver se dava algum dano, alguma coisa. Mas, mano, não deu nada. Nem chegou perto. Então eu subi mais. Vou subir bem mais alto ainda. Pra tentar pousar em cima dele. Cara, será que vai dar certo? Já deixa aquele likezinho aí pra fortalecer o vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito ainda. Beleza? Vamos lá. Já estamos com 6 minutos aqui de vídeo. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue chegar pertinho dele, né. Vamos subir mais. Eu vou subir o máximo que der de subir aqui. Que dê de eu ver todos eles de cima. Pra que eu possa pular. Eu vou pular de paraquedas. Porque aí não vai ter como ele desligar o paraquedas, né. E aí vai dar pra eu chegar perto do disco voador e ver o que que tem nesse disco voador, mano. Então vamos lá. Ó, agora eu já comecei a andar um pouco mais pra frente. Aqui eu já tô uma distância onde não vai dar dele desligar o helicóptero. Então vai ser fácil pra eu conseguir pousar em cima dele ou pular em cima dele. Minha intenção é pular mesmo. Porque se eu chegar perto do helicóptero, o helicóptero vai parar. Então eu vou tentar pular em cima dele, beleza? Vamos ver. Olha só lá. Já tô quase em cima aqui de um. Esse aqui tá em cima desse prédio grande aqui. E vamos lá. Então vamos ver aqui. Andar mais um pouquinho. Acho que aqui já vai dar, mano. É, acho que aqui já tá quase no tamanho certinho. Beleza. Deixa eu só centralizar certinho aqui o helicóptero. E vamos, né. É, vamos lá. Ó, acho que aqui já dá. Agora vamos pular, então. Vamos lá. Uhul! Rulando. Opa! Apareceu o palhacinho ali ainda, hein. Mas é lá no mapa lá. Apareceu um ali, perto da praça. Mas mesmo assim eu vou continuar ainda aqui. Meu foco primeiro vai ser descoador. Depois eu vou atrás do palhaço. Vamos tentar acertar nesse que tá aqui embaixo de mim. Se não der, a gente vai naquele outro que tá ali no outro lado. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. E aqui, cara. Eu fiz até, inclusive, esse cinematiczinho pra ficar mais bonito aí. Pra vocês verem o que que tem dentro do disco voador mesmo. Vou acelerar aqui um pouco a queda. Vai ser naquele elemento. O que daqui embaixo já passou. Vamos lá. Eita, tá perto, hein. Vamos dar aquele gilhozinho aqui. Olha só, mano. O disco voador de pertinho, cara. Olha que louco, mano. Será que vai dar de parar em cima dele, velho? Ou será que vamos passar direto? Vamos ver. Olha, mano. Que bonito, hein. Caraca, dois, um. Olha só. Eita, então vamos pousar, vamos pousar. Vamos pousar. Opa, passamos dentro dele, velho. Caraca. Passamos foi dentro do disco voador. Olha lá ele lá em cima, cara. Ah, mano. Então não dá de pousar nele. A gente passa por dentro dele direto. Não sei o que que vai acontecer hoje, durante o dia, aqui na sessão. Eu vou continuar jogando pra ver o que que vai acontecer, ó. Tem um bem em cima do Maze Bank. Depois eu vou tentar pousar em cima do Maze Bank. Vou tentar jogar um míssil nele, ali de cima. Mas o míssil a gente já viu que não acontece nada, né? O negócio é tentar pousar em cima mesmo deles. Então vamos pousar ali naquele prédio ali. E, cara, vocês viram aí? Não tem nada dentro do disco voador. Infelizmente, cara. Se eu tivesse pelo menos a gente pousar, cair em cima dele, né? Ia ser bem da hora. Ei, tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa. Que pancada. Mas tá de boa. Olha lá ele lá em cima, cara. Será? A manobidade dá um tiro de míssil nele aqui? Vou tentar dar um RPG aqui nele. Deixa eu subir mais um pouco. Eu acho que tem um bem em cima aqui desse prédio onde eu estou. Só que não tô conseguindo visualizar ele. Deixa eu dar uma volta pra cá. Deixa eu ver se dá de visualizar ele por aqui, cara. Vou cá subir. Deixa eu ver que ele tá aqui. Ali, ó. Tá bem aqui em cima. Mas eu acho que o míssil não vai... O RPG não dá de chegar nele, cara. Deixa eu tentar subir ali em cima. Ó, não dá. Naquele ali dá. Olha lá. Vamos tacar lá. Vai lá, vai, vai, vai. Estourou, mas não acontece nada. Da sua história. Mandar mais um aqui. Vamos tentar nesse daqui de cima. Se der visão, mano. Mas eu acho que não vai dar visão daqui de cima não, hein. Vou tentar aqui de novo. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho. Vamos lá. Aqui de novo. Opa, opa. Não, caramba. Deixa eu voltar de novo aqui. Deixa eu tentar achar aqui a escada de charme. É bom. Deixa eu achar aqui a escada. E... Vamos lá de novo. Não, pra ir, não. Pra ir, não. Não, pra ir, não. Droga. Vou subir de novo. Vamos lá. Vamos subir de novo aqui. E o horário, mano. Não sei se vai dar tempo, cara. Olha lá. Ele tá ali em cima ainda. Ele tá subindo ali, ó. Não, acho que vai dar tempo. Não sei nem que o horário já tá passando. Tá subindo. E aí, eu tô gravando esse vídeo, cara, cedo. Hoje aqui é 31, domingão. Tô gravando esse vídeo aqui. Vamos lá. Vamos subir. Pegar o para-quedas. Não dá. Então, vou pular lá embaixo. Vou... Finalizar o vídeo por aqui, galerinha. Então, vocês viram aí o que tem dentro do disco voador, né? Não tem nada, infelizmente. Mas é isso, cara. E aí? Você já tinha conseguido chegar tão perto assim dele? Você já tinha pensado na hipótese de pular de paraquelas em cima dele, cara? Comenta aí. Deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Olha lá o palhaço. Pera aí. Deixa eu matar o palhaço. Eita. Lá vem ele. Galera, notei uma coisa. Pra você matar esses caras rapidinho, você atira na arma dele, tá? Olha só. Tô dando muito tiro na cabeça. Ele não dá nada. Nem para. Agora, olha só. Na arma. Já foi. Morreu. Então, cara. É simples. É só você atirar na arma que ele morre rapidão, tá? Seja no taco, na chave, inglesa, na faca. Atirou na arma, ele vai morrer. E você ainda coleta o item dele, ó. No caso, aí eu coletei o canivete dele, tá vendo? Então, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa eu só chamar aqui. Eu acho que depois eu vou tentar, mano. Eu vou chamar com o meu Avenger. Eu acho que talvez vai dar bom. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Fiquem todos os fudeus. E eu fui, galerinha. E eu fui, galerinha. E eu vou ficando. Obrigado.